Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a nossa aula de inglês nº 17. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio. A minha estatura também é média e meus olhos são restantes. Hoje estou vestindo uma blusa de cor salmão com preto e detalhes brancos e pretos, calças pretas e um guarda-pó branco. Atrás de mim, vocês podem visualizar um painel com um anjo logomato da nossa prefeitura e também da Secretaria de Educação do nosso município, Pereira de Santana. Ok? Então, just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Vou compartilhar com vocês a nossa aula de hoje. Então, a nossa English Class, a noite em dia, a nossa aula de inglês nº 17, é direcionada para os nossos recibantes do sexto e sétimo ano. E sobre o que nós vamos falar hoje? O tema é todos, a iluminação. Nós vamos falar sobre a pirâmide alimentar. E para começarmos, vamos primeiro verificar o que é que nós vamos aprender hoje, né? O foco da nossa aula a partir deste tema. Então, nós iremos elaborar perguntas com respostas afirmativas e negativas nos contextos comunicativos, utilizando os verbos auxiliares, to be e to do. Além disso, iremos construir e ampliar o repertório lexical. É o nosso conjunto de palavras relativo ao contexto social de vocês para a interação em classe, conforme a complexidade dos notados. E é claro que o nosso repertório lexical está voltado para o tema da aula de hoje. Mas é importante, antes de tudo, organizar o termo de inglês. Escreva o cabeçalho, colocando skill, o nome da escola, student, o seu nome, grade, a série que você estuda, date, a data da nossa aula de hoje, feature, o nome do seu professor ou sua professora da escola. E abaixo do cabeçalho, escreva o tema. É claro que não deixe de seguir aquelas tênis, as dicas. Toda vez que você for realizar atividades de classe, aqui junto comigo ou com seu professor ou professora da escola, coloque o título Class of the Science, atividade de classe. Se for aquele desafio para casa, I'm yours. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural do processo de aprender, dão-se. Mas é importante que você, na primeira oportunidade, tire as suas dúvidas. Ok? Let's go! Para começar o nosso debate de hoje, vamos partir desses três questionamentos. Escreva-os no seu cabelo e responda de acordo com os seus conhecimentos. What do you mean, what do you mean? Você acha que está comendo apropriadamente? What food do you mean, what do you mean? Que alimentos você frequentemente come? How is the food pilot match? Como é, não é o que é uma pirâmide alimentar? Do you know? Você conhece? Então, vamos viajar agora na nossa aula, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos sobre o tempo. Ok, students? Let's go! Primeiro, vamos assistir a um vídeo, intitulado o grupo da pirâmide alimentar. E a partir desse vídeo, vamos desenvolver a nossa aula. O vídeo de hoje é sobre os grupos alimentares em inglês. Good girl! Há grupos alimentares, exemplos de alimentos e a importância de cada um deles. So, let's go! Se você está aqui, deixe seu like, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho de notificação para ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo. Let's start it! A base da nossa pirâmide, nós temos o maior grupo, que é o grain group, o grupo dos grãos. Vamos ver alguns exemplos of grains. Cereal, rice, bread, pasta, que é massa em geral. Nesse grupo, nós também temos os whole grains, que são os grãos integrais. Eles são mais saudáveis do que os grãos da farinha de trigo branco, ok? Let's see some examples. We have the brown rice, whole wheat pasta, and whole wheat bread. Esses são só alguns exemplos. Toda vez que vocês verem a palavra whole wheat, significa que é feito de grãos integrais. Agora, let's see the fruit and vegetable group, que é o grupo das frutas e dos vegetais. Some examples of fruits, strawberry, banana, papaya, and apple. Now, examples of vegetables. We have broccoli, carrot, french beans, cerevagem, and pumpkin. Ok, now, we have the fish, poultry, and eggs. Peixe, aves, que seria o lean meat, que nós chamamos em inglês, que seria a carne magra, que é a carne mais saudável. E os ovos? Examples of fish, are salmon, and shrimp. Now, poultry. We have chicken, and turkey, que é frango, e peru. And eggs, ovos. Mas também faz parte desse grupo. As nuts, nozes, and beans, feijão. Ok, now, let's go to the dairy. É todo o alimento que vem do leite, inclusive, o próprio leite. Milk. Cheese. O nosso último food group é fat, soy, sweets, and red meat. Gordura, óleos, doces, e carne vermelha. De exemplos, we have butter, oil, candies, ice cream, soft drinks, and red meat. Então, agora que nós já vimos, quais são os grupos alimentares? Exemplos de alimentos de cada grupo, nós vamos descobrir para que serve cada grupo alimentar. Ou seja, why is food important? Então, se nós consumirmos algo, algum alimento deste grupo, fats, oils, sweets, e red meat, we are eating calories. That gives us energy to play, to study, but if we eat too much of this group, we may have health problems. Então, basicamente, nós consumimos a caloria que nos dá energia para fazermos nossas atividades, só que se a gente come demais ou não gasta essa energia, nós podemos ter problemas de saúde. Por isso, use this permanently. Temos que comer com moderação alimentos deste grupo. Now, let's see dairy. Dairy, they provide calcium, which keeps our bones and teeth healthy. Então, com os adicinos, nós consumimos o cálcio, que ajuda a manter nossos ossos e dentes saudáveis. and we have to eat two to three servings a day, de duas a três porções por dia. Now, in the group of fish, poultry and eggs, they provide protein and iron, which help repair and build our muscles. Então, a proteína e o ferro é responsável pela saúde dos nossos músculos. And, two to three servings a day as well. Também podemos consumir de duas a três porções por dia. Now, fruits and vegetables, they provide vitamins, minerals, and fiber, that keeps us healthy and is also good for digestion. Então, as vitaminas, os minerais e as fibras encontradas nas frutas e nos vegetais, ajudam na digestão e nos manter saudáveis. Por isso, three to five servings a day, de três a cinco porções por dia. E agora, o nosso último grupo, grains, they provide carbohydrates and fiber, which is good for energy and digestion. Então, os carboidratos e as fibras são ótimos para nos dar energia e ótimos para digestão. Por isso, devemos consumir six to eleven servings, de seis a onze porções. Now, let's play a game, start it out game. Nós vamos jogar um jogo de classificação rápido onde eu mostro o alimento e você diz a qual grupo ele pertence. So, let's go. The first one, pear. Which group does a pear belong to? Do you know? Fruit. Ok, it's now a piece of cake. Which group? Fat, oil, sweets and red meat. It's a sweet. Ok, now blue cheese. Dairy. And what about the toast? What group does a toast belong to? If you say grains, you are correct. And the whole wheat cookies. What group are they in? Whole grains. A group of grains as well. Now, cucumber. Which group does it belong to? Vegetables. Vegetables. And tuna. What group is it in? Fish. In the watermelon. Melon. Fruits. Now, a boiled egg. What group is it in? In the egg group. In the yogurt. Dairy. What about the chicken breast? It's a poultry. And now, the beetroot. It's sweet, but it's not a sweet. okay? It's a vegetable. And oh, I love it. What about the chocolate? It's a sweet. And the last one, spaghetti. Which group is the spaghetti in? It's in the grains. espero que vocês tenham conseguido acertar. E é o seguinte, this was food guide pyramid. Então, caros estudantes, a partir dessa vida, o que a gente pode aprender, né, de modo geral? Que a pirâmide alimentar, ela nos orienta em relação a quais alimentos devemos consumir em maior quantidade, o que eles irão beneficiar a nossa saúde e quais os alimentos que a gente deve reduzir o consumo, o que eles podem trazer prejuízos para a nossa saúde, a nossa saúde da mente e do corpo. Okay? Então, a partir do que vimos agora, nessa pirâmide alimentar, neste vídeo, nós vamos explorar um pouco mais esse vocabulário e aprender também a respeito dos benefícios e dos benefícios que alguns alimentos podem causar para nossa saúde. Essa atividade, ela está disponível para vocês explorarem um pouco mais, sempre colocamos o link da atividade lá no YouTube, no canal do Facebook para vocês. Okay? Então, a nossa tarefa é Mesh Pequens to Estabas a Couture Food Pile Net. Então, vocês vão relacionar as imagens às frases de acordo com a pirâmide alimentar que nós acabamos de estudar a partir do vídeo. Então, o nosso desafio aqui é nós associarmos a imagem à frase e aprendermos um pouco mais sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa alimentação. Comecemos, então, com barra. Nós vamos procurar a frase que está associada a este alimento. Então, basta que vocês coloquem aqui paralelo à imagem e existirá um ticket que vai colar a imagem à frase. Okay? It provides calories they give us energy to play and to stir. Então, a manteiga vai fornecer calorias que irão me dar energia para jogar, para alincar e para estudar. Vejamos aqui um grupo que eu sei que vocês amam. Olha aqui, olha aí. Olha, quanta coisa gostou. Ice cream, ketchup, soda, pizza. Nem vou falar mais, viu? Para não aguçar o desejo de vocês. Mas, a gente sabe que esse grupo de alimentos não pode ser consumido em demasivo. Então, vamos procurar a frase que está relacionada a esta imagem. Deixe um minutinho para eu organizar o nosso painel. Então, se você come muito esses alimentos, você pode ter problemas de saúde, porque eles são ricos em gordura e outros produtos que não fazem bem a nossa saúde. E now, olha aqui, que coisa linda, não é? Uma fruteira com variadas frutas, que delícia. E as frutas, vamos ver? Me ajudem, por favor. Here. Ok. frutas. It provides vitamins, minerals, and fiber that keep us help. Então, as frutas, elas fornecem vitaminas, minerais e fibras que nos mantêm saudáveis. Vegetables. Here. Vegetables. So, just a moment, please. Here. Ok. It is good for digestion. Então, é bom para digestão. E now, bread. Hum, pãozinho, que gente, olha gente, que delícia, hein? Mas, a gente também precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Com o consumo do bread. So, here. Ok. It provides a couple with grapes and fiber and give us energy. Então, ele fornece carboidratos e fibras que nos dão energia. Final, milk. Milk. So, just a moment, please. Talk me, please. Children, choose. Hum, acho que às vezes fica escondido, né? A gente fica procurando a frase. Enquanto isso, vamos fazer é. Lembre-se de uma coisa, se você colar uma imagem na outra, uma frase errada, basta clicar aqui, ó, que eles se separam. Ok? É. Here. It provides proteínas de ferro para o nosso organismo. O peixe, que é um alimento muito recomendado, né? o peixe. O peixe. O peixe. It helps repair and build all my muscles. Então, ajuda a restaurar e a construir os músculos de nosso corpo. Então, nós teremos aqui algumas imagens de frases que irão sobrar, ok? Que não vão se encaixar. É um desafio. Então, vejamos aqui para o peixe. Alimentos deliciosos que a gente gosta muito, né? Pizza, doce, sorvete, as frutas que são excelentes para a nossa saúde, o pão que colaboram para nos dar energia, os jovens, né? Que nos trazem proteínas, ferro. e milk são neste momento ok. Milk they keep or they keep or it keeps our bones and keep the house. Então, ele mantém os nossos ossos viventes saudáveis. Então, no nosso desafio, a gente descarta, né? Os relatados. Aqui nós temos uma frase que não está conectada com a imagem e fala, inclusive, de cores. e aqui nós temos uma imagem que é importante também para a nossa saúde que diz respeito à prática de esforço. Ok? Então, este painel vai ficar disponível para que vocês possam explorar e ampliar um pouco mais o seu vocabulário e a compreensão a respeito dos alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade e em menor quantidade para manter a saúde indica. Ok? Let's go, students. Vamos continuar. Now, answer about you. Nós vamos praticar um pouquinho no glúte, em nosso inglês, e vamos responder estas perguntas sobre a nossa realidade, sobre os nossos hábitos. que alimento você tem em frequência em inglês? Coloque aí um ponto de interrogação nessa pergunta. Eu vou sugerir, inclusive, que vocês façam estas perguntas para os colegas de vocês através dos grupos de WhatsApp que vocês têm ou de outras redes sociais, porque é uma oportunidade para vocês praticarem um pouco o inglês e também compartilharem conhecimento. Ok? Então, eu vou responder na minha perspectiva e aí, no seu caderno, você responde de acordo com os seus hábitos alimentares. O food, do you eat, prepare? Então, que alimentos você come frequentemente? I do when do you eat rice, beans, vegetables and fruit. Então, eu frequentemente pongo arroz, feijão, frutos e legumes. And you? Number two. What food do you like? Que alimento você gosta? Student, I like fruit. Eu gosto de frutos. And you? Number three. What food don't you like? Que alimento você não gosta? I don't like garlic. Por exemplo, eu não gosto de alho. Por exemplo, and you? So, let's go. What's your favorite food? Qual é sua fruta favorita? It's alho. My favorite food is alho. Então, minha fruta favorita é alho. I love it. You want a alho. Okay? I knew. So, let's go. What food don't you like? Qual fruta você não gosta? I don't like strawberry. Eu não gosto de mora. Apesar de ser uma fruta bonita, eu gosto muito do cheiro, da cor, mas o sabor não me agrada muito. So, eu não gosto de mora. And you? What are your favorite snacks? Então, quais são seus lanches favoritos? Max, lanches. And they do it, and cake. Então, na minha realidade, de acordo com o meu texto, eu gosto muito de suco, de laranja e burro. I love them. Eu uso a cor and you. Registre aí o seu caderno para praticar o seu inglês. Ok? E agora, vamos fazer aquela revisão gramatical que é importante a gente aprender algumas dicas para elaborar as nossas tradições, os nossos pensamentos em inglês. Ok? Simple present tense. Você já deve ter ouvido falar neste tempo verbal da língua inglesa e se aproxima também do nosso tempo verbal presente. Presente do tipo. Na língua inglesa, em quais situações devemos utilizar este tempo verbal? Então, vejam comigo aqui, espelhado na tela. Utilizamos o tipo present em situações do nosso particular. Para quantificar a frequência com que fazemos aula, descrever nossa rotina e nossos hábitos entes só e assim por diante. Então, por exemplo, nessa atividade anterior que nós realizamos, que foi que nós dissemos lá a respeito dos nossos hábitos alimentares. Por isso, utilizamos o simple verbal intenso. Ok? Então, como construir frases utilizando este tempo verbal? Então, vejam que na primeira coluna eu tenho os auxiliar verbs, os verbos auxiliares. do, do not or don't, does, does not or don't. Então, vamos aprender como utilizar isso. Na segunda coluna, eu tenho os subject pronomes pessoais. I, eu, you, você ou vocês, we, nós, they, eles ou ex. Depois, na segunda coluna, he, eu, she, ela, ele, ele ou ela. Então, vejamos aqui os exemplos, os exemplos. Primeira pergunta, o assunto de lá, eu perguntei para vocês anteriormente, que alimento vocês gostam? Então, veja que quando eu construí a pergunta, eu usei o auxiliar do. Então, o auxiliar do, eu sempre irei utilizar para fazer perguntas, com esse tempo verbal. O outro do, eu, então, que alimento você gosta? Mas, eu só poderei utilizar o do quando o sujeito da minha frase por I e me ou me or they. Ok? Resposta, I like this. Eu gosto do fish. Observem aqui que o auxiliar do, para utilizá-lo na construção de frases negativas, eu devo acertar o not. Então, do mais not é igual a don't. Então, tudo faz eu construir a minha frase usando do not, que vai ficar bem, uma situação mais formal, como o don't. Ok? Então, veja, what do don't you like? Então, que pergunta você não gosta? Vejam aqui o don't, ele torna essa pergunta negativa. Aí, don't like e diz que eu gosto. Então, eu não gosto de legros. Mas, na segunda situação, vejam que, em vez de utilizar o auxiliar verb do, eu utilizo don't. Mas, por que? Eu vou mudar de do para das. Porque o sujeito da minha pergunta e da minha frase afirmativa ou negativa corresponde he, she e ex. Ok? So, what food does she crazy like? Que alimento crazy gosta? She likes fish. Ela gosta de peixe. Então, eu utilizei aqui na minha pergunta o auxiliar das porque o sujeito da minha frase é crime, que corresponde ao pronome she, ela. Então, que alimento Cris gosta? Ela gosta de peixe. Por que eu destaquei aqui essa letra três? Se vocês observarem, no primeiro exemplo, I like fish, eu não coloquei o S. No segundo exemplo, she likes fish, eu coloquei o S. Por que? Porque, de um modo geral, a regra gramatical nos diz S e. Quando o meu sujeito for correspondente à terceira pessoa do simulado, he, she, o S, o verbo, na frase afirmativa, ele vai flexionar. Ou seja, você vai acrescentar, de modo geral, aos verbos da língua e o S. Mas, existem algumas acessões que nós não vamos trabalhar na aula de Então, por hoje, nós devemos aprender que nós damos as frases afirmativas quando a gente utiliza o simple present tense. Se o meu sujeito for correspondente a terceira pessoa do singular, he, she, or it, então eu vim acrescentar o S no final do tempo. Ok, Silvia? E, na forma negativa, what should die with free life? Que fruta crie na angosta. Então, neste caso aí, observem, vou colocar aqui para vocês, utilizando o Google Tradutor, acompanhem comigo, o atalho, deixa o nome de três. What should gente? Dar, a gente disse, eu quero fazer a pergunta negativa, Chris Cloud. Pensa, de que fruta Cris não gosta? Ora, se o meu sujeito é Cris, qual é o pronúncio que corresponde Cris? Cris? ela, she, doesn't, like, ela não gosta de, é, porque já está em preço como é do like, ela não gosta de, é, por exemplo, ela não gosta de maçã. Mas, vamos supor que aqui, no lugar de Cris, eu colocasse, por exemplo, o pronome you, então, eu mudaria para don't. what would don't like, né, qual fruta você não gosta, então, you, quando você for responder, você vai utilizar o pronome eu, em inglês será I, I, don't, e não don't, don't, like, é, eu não gosto de maçã. Ok, se você, let's go, vamos lá. já chamou-me de Cris, só um minutinho, por favor. Bom, então, vamos explorar um pouco mais a respeito desse ponto verbal. Eu não sei se vocês já observaram que, em alguns exemplos, eu utilizei essa palavrinha, frequência. Ela é chamada de adverbio de frequência, adverbio de frequência. E, além do frequente, nós temos outros, observe-se espelhado na tela, always, usually, frequently, como já disse antes, often, sometimes, never, etc. E outros mais, né? E so are. O que nós devemos prestar atenção é em qual posição a gente deve colocar os adverbios de frequência na frase construída com o tipo present tense. Então, observem que, nessa situação, a pergunta que eu fiz para vocês, eu coloquei no final. Quando produiu esse tempo? Então, qual alimento você come frequentemente? De um modo geral, nós devemos colocar o adverbio de frequência entre o sujeito e o verbo principal da oração. Então, o sujeito aqui é ao, o verbo principal é este. Mas, nesta pergunta, eu coloquei no final, justamente, porque eu me dá isso aqui. Então, há essa possibilidade também. Eu posso colocar ou no final ou no início da oração. Ok? Subem-se. No outro caso, observe que neste exemplo, Chris é always hungry, eu estou usando o verbo to be. Então, quando a surpresa for produzida com o verbo to be, a posição do adverbio de frequência será após o verbo to be. Então, veja que aqui nós temos esse que é o verbo to be e logo depois o adverbio de frequência aos. Chris está sempre à minha. Ok, students? Let's go. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre alimentação. Meio of the day. Então, a nossa alimentação diária, não é? Então, a gente sabe que, de modo geral, as pessoas, elas fazem três alimentos, três refeições principais durante o dia. Most people probably eat about three meals every day. com a maioria das pessoas, provavelmente, elas comem aproximadamente três refeições básicas por dia. Breakfast, até da manhã, lunch, almoço, time, jantar, snack, lunch. And breakfast, the first meal of the day, a primeira refeição do dia. Usually around 6am, 9am. Então, geralmente, em torno de seis horas da manhã a nove horas. Lunch, a meio in the middle of the day. É uma refeição que ocorre na metade do dia, aproximadamente. Usually around the noon or one p.m. Então, geralmente, ao redor do meio-dia ou na hora da tarde. Dinner, it's a middle noon. Então, é a refeição da noite. Usually around 7pm to 9pm. Então, geralmente, ela ocorre entre sete da noite a noite. E o snack, a small amount of food that is visiting between the ears. Então, é uma pequena porção de alimento que nós comemos entre as refeições. Usually around 11am and 12am. Então, geralmente, ela acontece 11 horas da manhã ou 3 horas da tarde. Ok? Essa atividade é uma atividade interativa que eu vou deixar disponível no canal do YouTube para que vocês possam explorar um pouco mais sobre este vocabulário. Just a moment, please. O desafio dessa atividade é a correct place on the image. Então, vocês irão arrastar e soltar os alquiletes em seus lugares corretos na imagem. Então, vocês têm aqui o vocabulário de bread healthy, mixed eggs, psyllium, toast, cheluz, yogurte, with fruit and psyllium, orange juice, butter, fruit salad. Então, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão buscar a imagem aqui no centro e ligar a de sempre. Bread here, fruit salad here, and so on e assim por diante. Ok, suba-te? So, just a moment, please. Let's hear. E para finalizar, hoje, what have you learned to do? O que aprendemos? Cumpriamos o nosso repertório lexical, o que se refere a termos relacionados à alimentação. Vimos que a food nos orienta em relação a mantermos uma alimentação balanceada. Conhecemos a dúvida de verbos de frequência, cuja posição na frase obedece alguma pedra, início, no caso, entre sujeito e verbo principal ou após o verbo to be. Aprendemos que podemos usar o tempo present, sem amplo, para expressar situações do nosso cotidiano. Para elaborarmos perguntas, usamos os verbos auxiliares, do e das, e para frases negativas, don't and that. Em frases alternativas, quando o sujeito da frase for a terceira pessoa singular, he, she or it, acrescentaremos do S no final do verbo. Esta é a regra geral. Ok, students? E para acaso, o nosso desafio, building a health page. Então, vocês irão criar, construir, um prato saudável para vocês. Não se esqueçam que é importante que você escolha um item ou mais de cada grupo alimentar. Grains, grãos, rice, arroz, por exemplo, vegetais, legumes, potato, batata, dairy, os laxinhos, milk, leite, protein, egg, as proteínas, escolhemos o outro, and fruit, orange, a laranja, uma coisa. Mas você irá construir o seu prato saudável de acordo com a sua preferência. Ok? Bye! See you next class. Nice to see you. Foi muito bom estar com vocês na aula de hoje.